Ó, e uma casa pegou fogo hoje pela manhã na Avenida Clodoaldo Garcia e eu vou ao vivo com a Ana Cristina que está lá e tem todos os detalhes. Muito bom dia, Ana! Olá, Isael! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Isael, em plena chuva, né, infelizmente um incêndio em residência foi registrado agora nesta manhã aqui em Três Lagoas. A gente ainda vê requícios desse incêndio nesta residência que fica localizado. A Avenida Clodoaldo Garcia praticamente no centro da cidade, nas proximidades da linha férrea, por sorte que não tinha ninguém na casa no momento em que a casa pegou fogo. A moradora da residência, ela estava fazendo fisioterapia quando ela recebeu a notícia, a informação de que a casa estava pegando fogo. A gente vai conversar agora com um comerciante que tem um estabelecimento comercial bem na frente desta residência que fica aos fundos desse comércio, Hudson, que acompanhou tudo e ajudou inclusive salvar os cães, Hudson. Conta pra gente como que aconteceu. Então, minha esposa me ligou falando que estava pegando fogo na casa aqui da Flávia e eu vim correndo aí, nosso vizinho aqui de prontidão já estava com a mangueira já na mão, puxando a mangueira e a gente entrou pra dentro da residência dela, já jogando água, eu fui abrindo as portas pra gente salvar os cachorros que estavam lá dentro, né? E graças a Deus os cachorros estão bem. Uma das cachorrinhas já tinha filhote, mas a gente não conseguiu salvar, porque o fogo estava concentrado na sala, até mesmo onde ela estava, e a gente não conseguiu salvar. Mas a gente fez o que pôde, né? Então a gente tem que agradecer também os vizinhos aqui, que estava todo mundo junto, aqui unido, né? Na verdade são nossos parentes mais próximos, né? A gente tem que ser sempre um bom vizinho, porque sempre que a gente precisar, a gente sempre tem eles do nosso lado. E estamos aí. E ainda não sabe as causas do incêndio, né? Não se sabe. Aparentemente foi um ventilador que deu esse incêndio, mas ainda não se sabe o que ocasionou. Obrigada, Hudson. Até aí, né, Israel? Esse comerciante tem um estabelecimento bem na frente da residência aqui, que fica na Avenida Clodoaldo Garcia, bem próxima aqui ao centro da cidade. Eu conversei com a moradora, que está bastante abalada ainda com toda essa situação, ela disse que perdeu praticamente tudo. Só sobrou, Israel, a cama. Praticamente a cama do quarto dela, o restante dos móveis, freezer, geladeira, todos os demais objetos, tudo foi incendiado nesse incêndio, né? Que ocorreu agora pela manhã. A gente está vendo ainda a residência ali saindo fumaça, o corpo de bombeiros ainda está aqui no local. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar também com os militares do corpo de bombeiros para saber a causa desse incêndio. Eles estão aguardando, inclusive, a perícia também. A perícia deve apontar a causa desse incêndio. E a lamentável sorte que não se feriu ninguém, né? Nenhum morador, ela não estava em casa. O marido estava trabalhando, trabalha numa empresa de celulose, acabou de chegar agora. Só que, infelizmente, quatro filhotes de cachorro acabou morrendo incendiado aí com esse incêndio, né? Com esse fogo. Outros animais, outros cachorros, eles conseguiram salvar, os moradores. Mas, infelizmente, os filhotes não foram salvos e acabaram morrendo, então, incendiados. Israel, eu volto, então, a qualquer momento, trazendo mais informações a respeito desse incêndio registrado nesta residência aqui em Três Lagoas, nesta manhã de terça-feira. Terça-feira chuvosa aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com você. Certo, Ana Cristina, você tem a preferência, se tiver qualquer informação, pode nos acionar. Gente, que pena, né? Que situação. Pode encher a tela aí, diretor, as imagens desse incêndio, conforme aí o comerciante que conversou com a Ana, né? Os vizinhos ajudaram. Parabéns aí pela atitude dos vizinhos em poder tentar combater o incêndio desde o princípio. Olha o estrago que fez nesta manhã este incêndio lá na Avenida Clodoaldo. Clodoaldo Garcia. Aí vocês estão vendo, acompanhando as imagens do corpo de bombeiros que também atendeu essa ocorrência. Infelizmente, essa mulher perdeu tudo, perdeu tudo, só restando aí a cama e também quatro filhotes de cachorro morreram durante esse incêndio, né, gente? Que situação. Agora, de acordo aí com a informação que o próprio morador passou, né, possivelmente, não estou confirmando, apenas transmitindo o que aquele morador disse, possivelmente, um curto circuito no ventilador. Por isso, você aí de casa, fique atento, né, para aquele T cheio de tomadas, né, para que não possa aí ocorrer um curto circuito, sobrecarregar a rede elétrica, ocasionando um incêndio. Então, cuidado para que isso não se repita e a gente deseja aqui sorte para este casal que perdeu tudo, quem sabe a gente, num próximo momento, né, atenção aí o pessoal aqui da redação do JP News, para que no próximo momento a gente possa conversar com eles, hoje não, porque eles são muito abalados, mas amanhã ou depois conversar com eles, para a gente fazer uma campanha de arrecadação aí, de repente, se você tem aí algum donativo para doar um fogão, enfim, porque essa mulher perdeu tudo, tudo, tudo. Ainda bem que os vizinhos estavam lá para ajudar, né, gente, graças a Deus.